Olá pessoal, chegou o momento do nosso encontro, da nossa reflexão desta semana. Em sua conversa com Nicodemos, Jesus fala do nascer de um novo ser humano. Ele disse, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Em João capítulo 3, versículo 13, depois versículos 5 a 6. Veja que Jesus não estava falando aqui de um novo nascimento natural, mas de uma experiência espiritual promovida pelo Espírito Santo de Deus. É um novo nascimento que não ocorre no ventre de uma mulher, mas da nova vida que ressurge da morte do pecador em Cristo. Todo aquele que se arrepende de seus pecados por meio da fé em Jesus, morre para o pecado e recebe esta nova vida. O Evangelho de Cristo trata deste mistério, do pecador que é transformado em santo, do ser humano que morre em Cristo e com Cristo e ressurge, renasce, ressuscita em Cristo e com Cristo. Paulo, ao falar deste assunto, ele afirma que Jesus é o segundo Adão, no sentido que a partir dele, uma nova descendência de ser humano é gerada, a sua semelhança. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 45 a 48, Paulo diz, pois assim está escrito, o primeiro Adão, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Veja, a Bíblia afirma que Deus criou o homem, a semelhança de Deus. Deus, em Gênesis, capítulo 5, versículos 1 e 2, diz isso. Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Mas o homem se torna pecador e passa a gerar filhos a sua semelhança. Gênesis, capítulo 5, versículo 3. E Jesus é quem interrompe esse ciclo da natureza pecaminosa. Jesus é quem tira o pecado do mundo. Aqueles que se arrependem e creem nele, recebem o poder de se tornarem filhos amados de Deus, a semelhança de Jesus. Então, veja, a salvação não implica apenas em simples esquecimento de pecados, mas na morte do pecador e no nascimento de um novo ser humano, a semelhança de Jesus. O propósito de Deus em nos salvar não é apenas nos levar para o céu, mas nos transformar, nos conformar à imagem do seu Filho. E essa morte, esse novo nascimento, eles acontecem em Cristo, em Jesus, que morreu em nosso lugar para a remissão dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. O arrependimento sincero, portanto, ele resulta na morte do velho homem, que é crucificado com Cristo e ressuscita com Cristo justificado, como se ele mesmo tivesse cumprido a pena do seu pecado, sendo castigado e morto na cruz. Portanto, quando nós somos batizados em Cristo, é isso que nós estamos testemunhando, nós nos identificamos na morte com Cristo e somos ressuscitados com Cristo para a vida eterna. Paulo nos diz isso em Romanos, capítulo 6, versículo 3 a 11, ele diz, Porventura ignorais que todos nós somos batizados em Cristo Jesus? Todos nós que fomos batizados na sua morte? Nós fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente os seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto ao ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, veja, uma compreensão profunda da salvação em Cristo nos ajuda a distinguir o novo do velho homem e nos ajuda nessa tarefa de perdoar também. Assim como Deus nos perdoa em Cristo, nós precisamos também aprender a perdoar e essa compreensão nos ajuda nesta tarefa de perdoar a nós mesmos e aos outros, aqueles que pecaram contra nós. Afinal, Jesus já pagou o preço dos nossos pecados e não só dos nossos, mas do mundo inteiro. Romanos capítulo 4, versículo 25. Então, veja, quem se arrepende de coração pela fé se identifica com Cristo, morre e nasce de novo. Portanto, quem está diante de você, está diante de nós, não é mais o pecador que morreu, mas aquele que nasceu de novo, que foi justificado, está sendo formado, transformado, conformado a imagem do Filho, a imagem, a semelhança de Jesus. Grande é este mistério, esse mistério de Deus. Como afirma Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em Gálatas 2, 20, ele diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que Deus te abençoe, com graça e paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.